Olá, moço bonito! Será que você não poderia me dar um pouco desse dinheiro? O que acontece é que eu tô com muita fome, até minha barriga tá doendo. Ei, fala logo! E aí, vai me dar ou não um cem realzinho? Ah, então isso quer dizer que você quer cem reais. Isso seria bom pra você? O que você faria com esse dinheiro? Ah, primeiramente eu compraria dois frangos assados bem grandes, sabe? Eu ia comer tudo de uma vez, tudo mesmo, e bem rápido, porque aí eu ficaria vários dias sem sentir fome. E o dinheiro que sobrasse, provavelmente eu ia comprar algumas roupas, porque eu só tenho essa. E claro, eu não posso esquecer de arrumar o meu cabelo, porque, sabe, antigamente eu era bem elegante, ainda sou, sabe? Mas eu conseguia cuidar melhor dele, então eu preciso desse dinheiro também pra arrumar meu cabelo, pra ficar bem bonita. Mas gastando desse jeito, em uma semana você não teria mais nenhum dinheiro. Ah, que nada! Quando o dinheiro acabasse, eu ia pedir novamente mais dinheiro pra outras pessoas pra comer mais e mais. Ah, entendi. Sendo assim, eu não vou te dar nada. Ah, mas por quê? Porque pra mim não faz nenhum sentido eu te dar esse dinheiro pra você. Porém, eu tenho alguma coisa melhor pra te dar. O quê? Dez reais? Como assim? Com o tanto de dinheiro que você tem aí, você tem coragem de me dar só isso. É, mas essa caixa tem muito mais valor do que todas as dinheiras aqui. Ah, o que um pedaço de papel vai fazer a diferença? Um pedaço de papel, como você disse, pode ajudar a transformar a sua vida. É só você seguir todas as instruções que estão aí, do começo até o fim. Você só pode estar louco, né? O que um pedaço de papel vai fazer com a minha vida? Sabe o quê? Eu transformaria mesmo, tudo mudaria? Muito dinheiro. É disso que eu preciso e não de um simples papel. Ai, cara, menina de rua, eu vou falar pra você, viu? Presta atenção. Leia com atenção tudo que eu deixei escrito pra você, tá? Porque a riqueza está escrita em todas essas linhas aí. Mas eu vou te falar, você precisa ter determinação e prestar bastante atenção. Ei, espera aí. Preciso te falar uma coisa. Esse dinheiro que está aí, ele tem muita importância pra mim. Então, por favor, não perca ele. E assim que você me encontrar novamente, me devolva. Olha só, eu não vou te devolver coisa nenhuma. Já é pouco. Quer saber? Você é um lascado. Mais do que eu. E aí, filha, me conta, ele te deu dinheiro? Dinheiro? Ele não me entregou foi nada. E aliás, ele estava com muito, viu? É porque não deu pra senhora ver. Sabe o que ele me entregou? Esses 10 reais e um pedaço de papel. Pelo menos você viu o que está escrito aí? O que está escrito aí, filha? Ah, não li não. Deixa eu ver. Instrução para conquistar a sua própria riqueza. Como que um pedaço de papel vai transformar a nossa vida e nos deixar rica? É, mãe. É cada loucura que aparece, né? Esse milionário só pode estar doido. Mas vamos. Algo me fez voltar atrás e pegar aquele papel que aquele homem rico me deu. Eu sabia que tudo isso tinha um propósito. E foi algo que eu nunca imaginei que poderia mudar a minha vida. Com esse dinheiro, você vai comprar algo que possa multiplicar o seu valor e vender para arrecadar ainda mais dinheiro. Alana, minha filha. O que está acontecendo? O que você está esperando? Mamãe, só me escuta. Eu tenho uma ideia. Vem comigo. Boa tarde, moça. Você poderia me dizer qual o valor dessa caixa de bombom? Ela custa 10 reais. Ai, que bom. É o dinheiro exato que eu tenho. 10 reais. Mas você pode me fazer um favor? Não passa esse dinheiro para outras pessoas como troco, tá bom? Mais tarde, eu venho aqui e vou buscar ele. Tá, eu não entendi, mas tudo bem. Eu deixo aqui. Calma, eu posso te explicar. Eu trago outro dinheiro e pego ela de volta, tá? É porque essa nota é muito especial para mim. E eu não posso perder ela. Não? Tudo bem. Pode voltar aqui, eu te entrego. Obrigada, viu? Até mais. Meu Deus. Que gente estranha. Compra a bomba da gente, olha. Um é três, dois por cinco. Aproveita. Oi, minha querida. Bom dia. Nossa, eu vou comprar sim. Eu adorei a sua forma de atendimento. Aqui, ó. Qual que você quer? Pode pegar. Ah, eu vou querer esses dois aqui. Muito obrigada, moça. Bom dia. Você viu, mamãe? Deu muito certo. Nossa primeira cliente. E olha, rapidinho, a gente vai conseguir recuperar os 10 reais a sorte. E para comprar mais e mais. Que ótimo, meu amor. Vamos vender, vamos. Moça, moça. Olha, eu consegui vender quase tudo. E recuperei o dinheiro que eu te passei. Agora eu posso buscar o meu. Ah, que bom. Eu pensei que você nem ia voltar mais. Toma aqui, ó. O seu, tá? Que isso. Esse é meu dinheirinho da sorte. Muito obrigada, tá? Né, mãe? Vamos. Gente, tchau. Que bom que a gente conseguiu, né? Sim, mãe. E olha, é uma caixa novinha para a gente recomeçar a vender. Então a gente já pode ir para esse dois, né? Isso, isso. E assim ela foi seguindo cada etapa do desafio. Cumprindo todos eles. Um deles, que ela tivesse que vender algo pequeno para comprar algo grande e vender sucessivamente. Fazendo com que ela ganhasse mais dinheiro e conquistasse degrau por degrau. Tá vendo, mãe? A gente tá ganhando tanto dinheiro. E tudo isso está vindo através dessa bênção que apareceu na nossa vida. Ei, moça, por favor. Vem para mim, é um quilo de batata? É, só um momento. Eu vou buscar para você, tá? É, tudo bem. Ai, mãe. Finalmente. A gente tem a nossa própria mercearia. Essa foi a nossa grande realização. Sim. E ainda tem muita coisa para ver. Moça, moça. Faz o favor, Tia. Pode trazer a pontinha para mim? Ah, é. A sua conta já está paga. Você pode ir. Não, mas como assim? Uma cortesia da casa. Não precisa se preocupar, tá bom? Você não está entendendo nada. Como assim cortesia da casa? Eu nunca ouvi falar nisso. E, afinal de contas, é a primeira vez que eu venho aqui. Não precisa se preocupar, tá bom? É para você mesmo. Aguarda um instante aqui que eu vou buscar uma pessoa para vir falar com você, tá? Tudo bem. Eu não estou entendendo nada, mas se ela for explicar, está tudo certo. Pode chamar ela. Com licença. E aí, gostou da comida? Sim, eu gostei demais. Estava ótima a comida. A maior dúvida foi para saber por que foi uma cortesia. Você já pagou há um ano atrás? Como assim? Eu pagou uma comida há um ano atrás? Sim. Você não lembra? Está aqui o seu dinheiro da sorte de volta em suas mãos. Eu não estou acreditando. Esse restaurante todo é seu? Sim. Esse restaurante e outros dois, graças à sua ajuda. Você está muito equivocada. Nada foi graças a mim. E sim, é você. Você que se esforçou, foi atrás. Nada disso teria acontecido se não fosse por você. E vejo que vocês se empreenderam muito bem. É, e eu vou te falar. A gente seguiu tudo, até o número 50. Na tentativa de acertar, você verá o quanto é capaz. Viverá o melhor, se orgulhando de tudo que fez. E nunca se distrai. Continue vencendo. É isso. Muito obrigada por ter me ensinado o melhor caminho da vida. Sabe, João Cois, esse dinheiro se tornou muito especial. E agora eu queria que você entregasse para outra pessoa, para transformar a vida de outra pessoa também. Porque ele foi projetado para você e para mudar também a vida de outras pessoas, junto com aquele projeto. Agora eu quero que você encontre uma pessoa corajosa e determinada, igual eu enxerguei a você. Talvez você não saiba, né? Mas minha vida também mudou através desse dinheiro. Mas agora eu quero saber se você aceita uma sobremesa. Tudo bem. Vamos tomar um café. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.